Fala galera, se liga só, tem uma caixinha nova aqui no Keydrop, uma coleção nova de caixas que eu vou abrir hoje que tá muito interessante Essa caixa aqui, que é a mais top, pode dropar até uma HAL Na realidade, essas caixas novas são da edição limitada aqui de caixas do Keydrop, que sempre vem coisa boa, só que são caixas que duram apenas uma semana Então sim, elas vão embora rápido, se você quiser abrir uma delas, o link tá na descrição pra colar aqui no Keydrop Usa o código login pra depositar e ganhar um bônus, e ó, temos 5 caixas novas, eu vou testar essas aqui, que são as que vão ficar ativas aí durante a próxima semana Temos caixinha de 250 e desde 6 reais aqui, né, eu vou focar nas mais caras aqui de 64 e 250 Essas caixas são meio que temáticas pro Major, né, percebam aí tals que, tipo, tem o Clutcher, que é o ProPlayer, o Viewer, que é o cara que tá lá assistindo, digamos assim Ó, aqui já começou a ficar legal, baionetinha, M9zinha, a gente vai testar essas duas caixas aí, que são temáticas do Major e vão tá rolando essa semana, né Acho que são caixas boas Então, ó, tô com 7 mil aqui pra fazer batalhas A ideia é transformar as 7 mil em uns 10k, seria muito bom, mano, seria um Profit absurdo Então, ó, vamos de caixinhas Viewer pra tentar dropar uma baioneta ou uma M9 Caixinhas Clutcher no final, pra dar aquela melhorada nos drops E o modo Underdog vai ativo, mano Porque a gente quer ver os bots droparem skins caras e a gente quer furtar essas skins pra nós Vamos lá, caixinha Viewer primeiro, caixa um pouco mais barata Talvez consiga uma faca se a gente abrir uma grande quantidade dela É caixa Clutcher no final, passou uma faca, dropou uma alpazinha, move, mano Caixa boa E tamo vencendo por enquanto, ó, a gente tá com 20 reais A gente tem que torcer pra demorar pra chegar em 100 contos Ficar com o mínimo de grana possível, o maior tempo possível A casinhas, beleza, todo mundo dropou na casinha O bot do meu lado se deu bem que dropou uma ump Última caixa mediana, agora a gente vai pra caixa cara E eu tô no momento com 145 reais Pra ganhar, eu tenho que ganhar O bot tá do meu lado com 100 pilas só Uma Vulcan E o bot do meu lado dropou uma caixa de 150 contos Tamo ganhando Meu Deus, a Golden Coil vale uma nota, velho Putz, por muito pouco, mano Do céu Ah, tá bom, tá bom Perdemos a primeira batalha 2k, velho, 2k Olha o lucrinho que dava pra ter feito Eu vou falar bem a real pra vocês Eu gostei dessa caixa viewer Eu vou de 10 dela Com duas clutures no final Se a gente ganha aquela batalha A gente já tá bem encaminhado Pra fazer um profit insano aqui hoje E terminar talvez com a banca aí Perto de 10 mil Mas perdemos a primeira batalha Tudo bem, eu aumentei agora as caixas Vai dar mais grana no final, velho Os drops vão ser mais absurdos Vamos ver O que que pode vir nessa caixa? Eu acho que a Bayonetta Gamadoppler Seria um drop sensacional Ou M9 lore, né? Mas daí é só em alto Se dropar uma Bayonetta Gamadop Pra um bot Eu preciso ganhar Bora Ó, essa Ah, essa integrale Não vale tanto assim Mas podia valer mais Se fosse minimal wear Dropei uma integrale também Então não vale tanto A Chanticos Fire lá na direita Vale uma nota Por enquanto estamos vencendo, galera Mais 5 caixas medianas E daí vem 2 caixas caras Nossa, veio uma Digo de 200 E ó, só mais 2 caixinhas da barata Passou faca, mas não parou Por enquanto eu tô bem 280 reais só na minha conta Enquanto os outros bots Todos estão perto de 500 Um bot não chegou em 400 ainda Vamos lá Agora o jogo pode mudar Nossa, passou uma luva Ainda bem que não dropou a luva pra mim Só que também não veio nenhuma skin muito cara pros bots A última caixa é agora Me dei bem Me dei bem Muito bem 2,800 Boa demais, velho Tem uma coisa boa A gente só vende tudo Vende tudo, né? Vende tudo 2,800 7,870 ali na carteira Já tamo com um lucro de 800 conto E ó, eu vou falar bem a real pra vocês Eu tô achando essa caixa viewer aqui Muito, mas muito boa, velho Vamos fazer uma parada diferente agora Vamos resetar, digamos assim Eu vou começar a aumentar as caixas agora Conforme a gente for perdendo Se perder de novo eu aumento as caixas E aí na hora que a gente ganhar A chance de ganhar muita skin é alta Digamos assim, tá ligado? Vamos nessa estratégia Mas também se der pra ganhar essa daqui Vamos ganhando Bora que bora Meu Deus O Maia Foras caiu Mil reais Essa caixa de 60 conto Tá boa Tá boa até demais da conta Vamos lá 4 caixas viewer A batalha já tá valendo quase 2 mil reais E eu tô perdendo, mano Não, eu tô ganhando Eu tô perdendo, eu tô ganhando Eu tô perdendo Eu tô perdendo Eu já cantei no futuro Eu já tava ganhando de um real Eu vi errado Mas agora eu tô perdendo Não tem problema Ó, esse Bot Bolts Que tá com 180 conto Vai dropar alguma coisa muito boa Na última caixa Eu tô olhando só nele Ele vai dropar uma faca, mano Ele vai dropar uma faca Se ele dropar uma faca E eu dropar uma skin barata Acabou Isso Isso Mano do céu Ganhamos mais uma batalha Você tá maluco 3 e 100 Essa caixa hoje Tá me abençoando, meu Galera O saldo da banca Passou de 10 mil reais Essa batalha agora foi muito boa E assim, eu geralmente tenho a tendência de parar Quando eu alcanço a meta Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer meio que na brincadeira Porque a gente foi de 7 mil pra 10 mil, mano Um lucro maravilhoso A gente vai meio que na brincadeira Gastar esses 200 e poucos reais que sobraram Abrindo algumas caixas desse Viewer Que eu achei muito boas E testando aqui a caixa de 6 A caixa de 29 A caixa de 15 pila Então, ó, pra você aí Que possivelmente vai querer abrir essas caixas, né? Vamos testar elas agora Eu vou falar bem a real Gostei tanto dessas caixas Que eu vou fazer um desafio maior, velho Eu vou pegar uma banca menor Sei lá Uma banca de uns 3, 4, 5 mil E tentar chegar em 10k Abrindo essas caixas aqui Então a Clutcher Tem uns drops legais Só que a Viewer tava muito boa Vamos ver essa caixa aqui Supporter, tá? Tá 29 reais Pode vir Umas skinzinhas de rifles E poucas facas Caixinha de 15 pila Ó Tem 3 faquinhas que podem vir ali E a caixinha mais barata Que dá pra vir Uma faquinha nela ainda Que é a Shadow Tiger Tooth Então todas as caixas Podem vir faquinha Entrou player aqui na minha batalha Não precisei chamar bots Vamos ganhar deles? Porque eu deixei o modo clássico O modo clássico É aquele modo sangue nos olhos Que você quer dropar As skins mais caras que você puder Na caixa Viewer Que é a caixa de 60 pila Eu quero fazer um drop sensacional, velho Vamos lá Pior que a diferença tá muito pequena Nem dá pra comentar muito aqui Mas estamos ganhando E essa negueve aí Vale uma graninha baixa Rapaz A cada 60 reais ali Do blend Deixou ele na vantagem Ó Temos que dropar um item de 100 conto Dropamos um item de 100 conto Ganhando Vamos ver Hum Que azar, mano No modo underdog Eu ganhava, velho Recriei a batalha agora com bots Vamos ver se no modo clássico Eu ganho dos bots É Não vai ser tão fácil assim não, mano As caixinhas baratas Também não vem uns drops tão insano, né Bloquezinha 2 reais É, acho que a caixa viewer Tá boa demais mesmo, mano Tava dando uns drops De caixas mais caras Tá ligado? Tamo na liderança Caixa supporter Aqui pode vir um drop Um pouco melhorzinho Alpe me ferrou E a caixa de 60 reais A caixa viewer Deu uma K Será que dá pra vencer com essa K? Não deu pra vencer, velho Perdemos Galera, e tem uma paradinha Muito legal no Keydrop Que, ó Recomendo demais pra vocês Que é a caixa diária Agora aqui no Keydrop você tem um sistema de caixas diárias Então você pode basicamente todo dia vir aqui e abrir uma caixa gratuita, tá? Sem contar algumas outras missões que você pode ir completando aí pra ganhar moedas douradas Depois que você completa uma missão você pode desbloquear a caixa diária, né? E aí você pode simplesmente vir aqui, ó E abrir de graça, mano Isso aqui é uma beleza Keydrop sempre criando aí coisas legais pra galera poder receber bônus Abrir caixas e ganhar skins grátis Inclusive eu tenho algumas moedas de ouro Que eu tenho a tendência de, tipo assim Quando eu chego aqui na meta Porque eu gosto de fazer com base em metas, né? Cheguei na meta ali e bati uns 10 mil A gente até podia ter arriscado Eu podia ter votado em 7 mil Mas aí eu tenho umas moedas de ouro aqui, ó Que dá pra você vir aqui Nas caixas, né? Da área de ouro Se divertir também Juntando moedas de ouro Pra tentar abrir a caixa mais top Que é essa caixa aqui, ó De 35 mil moedas de ouro A gente pode abrir uma dela, mano Então assim Tem drops muito bons Assim como todas as caixas do site, né? Alguns são bem raros Se vier uma M9 Gaba Doppler aqui Fiz o meu dia Vamos lá Vamos torcer 35 mil moedas de ouro Demora pra juntar isso daqui 3, 2, 1 Tá na tela Se vier uma faca Meu dia de sorte No Keydrop E... Digou, digou, digou Esse Paranadigo Tava bom demais, velho Quer conhecer mais sobre o Keydrop? Quer colar aqui? Se liga Eu uso o código login aqui pra você garantir os 10% de bônus, tá? O que eu mais recomendo E acho mais divertido Sem mancadas São as batalhas Então você pode ou criar batalhas E disputar aqui contra os players Ou contra os bosses, né? Você pode simplesmente criar uma batalha E convocar um bot pra na hora vir batalhar aqui contra você Ou você pode criar uma batalha E esperar players entrarem, né? Ou entrar na batalha dos players Às vezes eu entro também Já fiz vídeo pra vocês Que a gente caça algumas batalhas Pra participar M4 de 40 reais na caixa de 6 Tá de sacanagem É isso, é isso Acabou a minha sorte Depois que eu consegui chegar em 10 mil de banca A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Acompanhe, tá? Porque eu vou fazer mais vídeos Abrindo essas caixas desse evento é limitado Estão muito boas Tamo junto Falou M4 de 40 reais na caixa de 6